Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Um abração a todos, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, aqui eu sou Léo Riz e esse é o seu canal Coisas da Natureza. Um bom tempo eu não gravo um vídeo, eu tive ocupado alguns probleminhas aqui, mas graças a Deus já estamos resolvendo, vem essa chuva maravilhosa, hoje dia 6 de maio, sexta-feira, chuva no sertão, chuva na região de Caatinga, as águas de maio aí, fechando o verão. Então, você que já é inscrito no canal, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, você que não é inscrito, se inscreva, inscreva aí no canal. Nós estamos aqui na cidade de Tramedal, no estado da Bahia, no sertão da Bahia, divisa com o estado de Minas, essa chuva maravilhosa, vem chovendo aqui, já é o terceiro dia que chove aqui na nossa região, os rios já estão voltando a correr água, se tudo der certo, amanhã eu estarei indo ao rio e vou gravar mais um vídeo, aí para vocês mostrando aí a maravilha que é a chuva no sertão. Manda um abração aqui aos meus amigos, né, Mestre Frisa News, um abraço, que Deus abençoe você no amigo, meu amigo Johnny Clayton, né, vai ficar muitos amigos, que eu não vou estar falando o nome do nosso amigo Sidney, Sidney Pedra Preciosa, as amigas Alê, Alê também, que gosta muito do garimpo, Pedra Preciosa, Azalice, nossa amiga Ilza Batista, nossa amiga Val, o Lourenço, um abraço, que Deus abençoe você, né, a nossa, nossos amigos e amiga Karina, que Deus abençoe a todos, e vários e vários e muitos amigos que a gente tem aí no YouTube, canais maravilhosos, culinária, de tudo um pouco, Pedras Preciosa, olha que beleza, um abração a todos, que Deus abençoe a todos vocês, esse é o seu canal Coisas de Natureza, você que não é inscrito, se inscreva, você que já é inscrito no canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, um abração amigos, fiquem todos com Deus, compartilha esse vídeo, vamos chegar aí aos, 1k, dá essa força aí, vamos chegar aí, 1k de inscrito aí, beleza, um abração a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.